Boa tarde para você. Bom, a primeira pergunta é sobre o Eric Luiz e também sobre o Bruno, que foram apresentados nesta semana. Você já conta com eles para o jogo contra a Ponte Preta na segunda-feira ou não? Boa tarde a todos. Tudo é critério que eu falo para vocês. Vai dependendo do treinamento. Temos anos do jogo da Ponte Preta, que é segunda-feira. Eu tenho um hábito de, até sexta, sempre definir o time. Como o jogo foi para a segunda, eu vou definir sábado. Depende do atleta. O que é o critério? Se estiver bem, no momento estamos precisando dessa. É verdade. Eu vou conversar com os jogadores também que você tem que sentir no atleta para não colocar, pelo menos, numa situação mais difícil, até tem que se sentir bem, mas se o Bruno, a sua exatória, o seu cara tiver preso na hora de corte que eu acho que tem, poderá começar o jogo. Porque nós estamos no Saraiva, né? De repente o Eric, o próprio Bruno, porque no momento precisamos de jogadores da Ponte, de velocidade, mas vai depender do treinamento, vamos dizer, até domingo, mas é até sábado e eu vou decidir quem joga. Bom, Roberto, e você vai ter que mexer nesse time do Botafogo em relação à exploração que você usou contra Corinthians. Você não terá o Filipe Sarai, porque está um ponto atual, não vai ator nessa partida e devem perder um cumprido. O capitão do Botafogo estará suspenso. Durante os treinamentos já da semana, o que você percebeu? O que dá para mudar nesse Botafogo? É, do desagueiro eu não vou fazer a formação que começamos contra o Corinthians, três zagueiro, porque nós não temos um jogador que eu vejo com o perfil do brilho. Então vamos com os dois. Existe possibilidade de fazer três volantes, como já falei com vocês com o William, mas jogando contra a Ponte Preta, que vai nos pressionar. Nós temos que ter uma força ofensiva melhor, por isso existe possibilidade de jogar com dois volantes, fazer uma formação com o Nados também tinha, para pegar alguém mais um. Essa é onde eu vou trabalhar até sábado, para definir o time no sábado. Os trabalhos vão até domingo, segundo jogo. Então existe essa possibilidade. Agora, se por acaso eu optar para jogar com um time mais de marcação, aí o William entra no lugar do Guilherme. Paulo, boa tarde. Essa dúvida entre três volantes ou três atacantes, se for o volante, você está dizendo o William, né? Mas se for para o ataque, aí talvez você poderia contar com um dos dois reforços para jogar com o Rafael e com o Pimentinha. Por você já ter trabalhado, já conhecer o Eric Luiz, ele já fez dois, três, três, vai fazer o quarto hoje, ele sai na frente, estaria em vantagem para ser titular, se você optar pelos três atacantes? Pelo conhecimento, sim. Mas veja bem, o Eric teve um processo de viagem de fora para cá, ficou uns dias treinando sozinho. Eu conheço bem o atleta, ele tem realmente muita saúde, mas eu acho que curta mais o risco de colocá-lo numa situação que eu não vejo ele assim 100%. Já o Bruno não, o Bruno estava no banco, estava jogando, estava entrando, então ele está mais apto a começar um jogo. Só que nós temos um probleminha. O Bruno joga somente no lado direito, tanto na primeira como na segunda linha. Na primeira linha nós temos o Maicon que começa o jogo, na segunda linha o Pimentinha. O Pimentinha é acostumado a jogar somente ao lado direito. Conversei com ele, vou conversar de novo, existe possibilidade. De repente, se ele passar para o lado esquerdo, nós adiantarmos o Bruno para a direita, jogar com o Rafael centralizado, pode chegar ao Donato. Até seria bom, porque se nós for analisarmos o centroavante nosso, quando joga o Rafael como jogou o Bruno, nós não temos dentro do cruzamento, o fundo de campo, nem os pontas e nem os laterais. E com o Pimentinha na esquerda, por ser canhoto, ele pode fazer um cruzamento com o Rafael, da mesma forma o Bruno do outro lado. E isso é conversando. Eu não treinei ainda essa situação. Mas como nós temos a viagem amanhã, eu já estou adiantando algumas possibilidades para vocês, para deixar bem esclarecido. Existe possibilidade, sim. Agora, se eu falar com o Bruno e ele achar que ainda não está, assim, o conhecimento do grupo não está preparado para começar a partida, aí ganha muita chance o William para começar com 10 volantes. Ô, Cavalo, eram duas vagas em aberto, foram preenchidas com dois atacantes. E aí você nos diz agora que o Bruno, que é atacante, ele joga pelo lado direito, nas duas linhas, né? Que é o espaço que ocupa o Pimentinha. Se o Pimentinha, nessa conversa, não quiser jogar pelo lado esquerdo, você perdeu o Bruno com a contratação? De maneira alguma. Estou ganhando muito o Bruno. Vocês sabem que nós perdemos o Lucas, o Paulista. Só tem o Maicon. No jogo contra o Corinthians, o Maicon sentiu que teve que sair. Tivemos que improvisar. Então, pelo contrário, eu acho que com o Bruno, ganhamos muito na contratação dele por fazer duas funções, né? Com a mesma dinâmica, mesmo densidade, ele tem qualidade, tem força, tem futebol. E com certeza vai nos ajudar muito nesse setor. E o Pimentinha, que é por ser acostumado só na frente, ele tem dificuldade de reposição. O Pimentinha, ele jogando do meio pra frente sem marcar ele, ajuda bem muito nos 90 minutos. Esse último jogo contra o Corinthians, ele jogou do meio pra frente, foi o diferencial. Teve várias ações anúnicas, passando o Corinthians. Infelizmente, perdemos o jogo. Então, por isso que eu coloquei para vocês. Eu estou adiantando uma conversa onde eu não treinando essa situação. E eu não conversei com os atletas porque não estavam aqui. Por exemplo, o Bruno e o José. Então, com o Pimentinha, a gente vai conversar, um jogador que a gente conhece bem. Ele gosta de trabalhar o lado direito, porque tem a perna esquerda, para finalizar, fica melhor. Mas a gente tem uma análise de quantos gols ele tem feito nessa situação. Será que talvez ele não nos ajuda mais no lado esquerdo, cruzando o nosso entravante? Porque qual foi a chance que teve para o centroavante? E lá vai o centroavante com o cruzamento de Pimentinha, ou o Saraiva, ou os laterais. Tudo escala o direito de busca, está carente. Então, nós temos que dar um jeito de melhorar, principalmente, nesse meio pra frente, dentro de criação. Porque nós vamos ter um centroavante que não cria. E se você ver hoje, não acho que o Renan fala do Palmeiras, mas o Carlos Eduardo, no Ué, era só lá direito. Onde chegou na esquerda, o Bruno na direita, o Borja, o centroavante, o Borja, o centroavante, desculpa, e o Goulart fazendo o que eu quero do nosso país. Seria quatro ou meio pra frente. Então, é uma opção boa, ofensiva. Por quê? Nós sabemos que a porta preta vai vir pra cima e nós temos que ter um poder ofensivo. Se nós ficamos só nos defendendo, uma hora acontece. Então, isso é o que a gente tem que pensar. Calma, naquela história de jogo a jogo, como você mesmo colocou, eu estava usando uma olhada nos números da mão de preto. Tem seis gols, igual, iguaizinhos ao Palmeiras do Botafogo. Sofreu quatro, tem salto positivo de dois. Os dois artilheiros, os de cada time, o Bruno tem dois, o Thales tem dois. Só que nós sofremos onze gols. A defesa ainda precisa de um ajuste tão grande quanto o ataque. Você tem destacado muito o poder ofensivo, mas a defesa me parece que falhou muito no campeonato. Isso é importante. Vocês, profissionais, buscarem esses dados. Está falando de uma autoridade. Realmente, isso existiu. E é uma preocupação tão grande que no primeiro jogo, numa semana de treino, ou três dias, eu obtei com três zagueiros. Eu vi que a situação não estava das melhores. E quando você está tomando muito gol, ou tomando gol, você tem que treinar e se preocupar cada vez mais com o sistema defensivo. Ajustamos um pouco, mas não foi o suficiente. Com uma bola, que o Gustavo ou o Palmeiras tomamos um gol no Corinthians. Mas foi um. E nós estávamos com um jogador a menos, onde o Príncipe está no jogo, ali é o setor que ele estaria. Então, além de nós lá tomando gol, a expulsão do Príncipe nos trouxerou bastante nesse momento. E que a preocupação minha realmente é essa. Por isso, o Cora por fora, de repente, entrar o Willian no meio de campo para encher esse espaço, para termos um time mais defensivo, ou melhor na marcação. Mas, porém, eu sinto que daí a gente fica menos agressivo na parte da frente, onde nós precisamos, lógico, dar vitória. Mas não perdendo, já também não está tão ruim, pelo número do campeonato. Cavalo, ainda no sistema defensivo, o Rodrigo Viana, o goleiro, tem sido questionado por alguns torcedores. O ano passado teve um bom campeonato com o São Bento, mas esse ano ainda não correspondeu àquilo que os torcedores esperavam. Você pretende manter o Rodrigo Viana? Existe a possibilidade de trocar de goleiro? Existe possibilidade. Existe também a intenção de manter. Mas eu faço uma colocação. Quando você tem um clube grande, como é o Botafogo hoje, e passa por um momento de dificuldade na tabela, alguns jogadores vão perdendo, às vezes, a autoconfiança. E, quando é, o goleiro é mais difícil, porque você tirar um goleiro e colocar um que não vem com o ritmo, você também corre um risco muito grande, às vezes. Aí é pelo conhecimento. Mas o Berleiro tem treinado tanto como está jogando o Rodrigo. Nesse momento do campeonato, às vezes, como fez a pergunta agora do sistema defensivo, que realmente foram 11 gols tomados, então existe também a preocupação. E nós já conversamos na semana com uma comissão técnica a respeito do Rodrigo, do Berleiro, para ver quem está ali no momento mais tranquilo para jogar uma partida decisiva, que é a contra-ponte-preta. Então, você tem que ter muita personalidade para colocar o jogador. E esse jogador, quando entra, ele tem que estar bem preparado. E nós já estamos preparando o Berleiro, porque poderá haver mudança. O Rodrigo, a gente sabe, não é culpado de nada, mas, às vezes, você tem que mexer. Como mexemos na zaga, mexemos no ataque, deixou o Pimentinha fora do jogo, o Corinthians entrou e já melhorou, isso pode acontecer também com o goleiro. Mas não tem nada definido, porque eu sempre coloco para vocês. Eu sinto na sexta-feira que defino os que vão jogar, mas como jogou na segunda, eu vou definir no sábado. Mas existe possibilidade de mudança. Bom, Roberto, ainda falando do Rodrigo Viana, ele até mostrou para os torcedores, a bola da mão dele na pernaidade máxima, após o jogo contra o Corinthians, você disse que não tinha visto o lance, após ter revisto. O que você achou? Você estava mesmo na mão do goleiro? Ele teria que ser um pouco mais forte na jogada? Eu acompanhei o treinamento de terça-feira dos goleiros, eu percebi muita rapidez nele ali no treinamento, aquele chute no caixote voltava para ele ali em todas, a bola não passava por ele. Pode ser que às vezes é uma má fase mesmo no futebol, é isso que você poderia falar? Eu acho que aquela bola meio que conversava com o Kiko, se ele fosse um pouco mais sentido, rebater essa bola para longe, talvez ele teria praticado a defesa. mas ele optou para pegar a bola e o atacante do Corinthians dividiu por ele. O lembro, vem e rebendo, não me falta nele, porque o atleta não toca nele, vai gerar na bola, então a bola ainda estava em jogo, e tomamos um gol. Mas o treinamento do Rio, realmente ele é muito profissional, o Rodrigo, ele não se abate, não se abateu, ele é para a defesa, ele está treinando, e é isso que nós precisamos, e com certeza, todos eles, o Rodrigo e o Rodrigo vão entender, que a hora que tiver mudança, um tem que respeitar o outro, porque é assim que eu trabalho, e com certeza, se tiver mudança, não tenha todo o Rodrigo, já trabalhando da maneira possível. Cavalo, pelo atual momento, o jogo em si, já ganha um ar de dramaticidade muito grande, mas é uma rivalidade histórica, uma rivalidade no interior, e para se ter uma ideia, você não estava aqui ainda, mas quando o Botafogo foi lá, jogado contra o Red Bull, aconteceu até uma emboscada, de torcedores da ponte, contra torcedores do Botafogo, a Petrejar, a ônibus, é um jogo, tem um clima, é de muita rivalidade, espera-se um clima crente, você está preparando o seu time, de fato, para encarar uma guerra, é mais ou menos o ambiente, que você espera, desse jogo na equipes? É uma decisão do campeonato, nós vamos jogar futebol, vamos analisar, não vamos provocar nada, da extra-campo, nós somos seres humanos iguais, é lógico, no futebol, ter algumas torcidas, dizem ser mais valentes, mas não é por nenhum caminho, eu tenho certeza, que a Ponte Preta, está pressionada também, porque, com 10 pontos, você sabe, que ainda existe, um probleminha, é lógico, eu queria estar com 10, para estar mais tranquilo, mas, existe pela cobrança, da torcida da Ponte Preta, então, nós sabemos, que vai haver sim, uma pressão muito grande, mas, em termos de preparação, do nosso elenco, eu deixei bem claro, que a gente, vamos preparar a fortes na semana, porque é um jogo decisivo, pode até se usar a palavra guerra, mas, é uma decisão, de campeonato, porque, a tabela mostra isso, nós não podemos, não é torcer, mas, depender pelos fatos juntos, onde o Botafogo, depende de si próprio, então, nós devemos fazer, a nossa parte, mas, tem que ter, muita dedicação, muito foco, atenção, exposição, não temer o adversário, respeitar sempre, extra-campo, não é, que o nosso, deixa a cobrança fazer a sua parte, e nós vamos jogar futebol, da menor maneira possível, com muita dedicação, para conseguir lá, um resultado positivo. Cavalo, perguntando sobre, o setor dos volantes, no jogo do Correia, a gente, pode se dizer, uma surpresa boa, que foi o Marlon, vocês estavam vendo bem, juntando ao gol, o que que fez, de reserva, ganhar a posição de titular, no time, e também, perguntando sobre o Denilson, o que que, ele está em condições, pode ir para o jogo, como que está a situação dele? O Marlon, o conheci já, do Beniciúma, um jogador, que tem uma carregada, boa de bola, fez um bom jogo, finalizou, é um, eu digo assim, um volante segundo, que chega, tem qualidade, o Cássio, fez uma grande defesa, no jogo, ele teve a primeira oportunidade, nos treinos, de outro, por merecimento, ele foi o que mais fez gol, no nosso campo reduzido, mais que os atacantes, isso que nos chama atenção, então, é um jogador que, aproveitou a sua oportunidade, né, e com certeza, ele tem mais para dar, e o Demilson, foi uma surpresa, muito positiva, na semana, foi um trabalho, que foi feito, no book físico, ele chegou, aí de chuteira de trava, vocês sabem, do que eu estou falando, para fazer um trabalho, bem feito, e eu, eu gei ele, pessoalmente, ontem, no treino, e não com muita disposição, querendo, e é um jogador, nós sabemos, ele é pronto, ele é bem, ele é futeiro e muito, tanto é que ele foi, junto com o Rodrigo, uma das maiores, contratações do Botafogo, então, não é por acaso, e sim, por ser profissionais, que vem aqui para resolver, e do jeito que ele está treinando, eu falei para ele, eu estou aqui, ele é um prático, eu abrigo ali, e pegar o tempo, como foi, o Marlon, com certeza, ele não sabe mais de time.